Música Diga a verdade, sempre a verdade, diga sempre a verdade Bom dia meu povo, tudo bem com vocês que estão começando o nosso jornal da verdade E nós já temos uma notícia de primeira mão Um travesti agrediu quatro, quatro rapazes, homem mesmo, diferente dele né Então ele agrediu porque ele estava fazendo a voce na rua E os rapazes falaram, ah tá feio né, vamos parar um pouquinho que aqui é boa de família Ele fez só agredir, ele deu ponta fé e começar a bater nos caras Então pra mim isso foi uma tremenda de uma bovardia E o diretor já está com o vídeo pronto, nós já vamos rodar Muito bem diretor, pode soltar o restante Meu povo curte e rosa, trabalhado pela dor A nossa sociedade precisa de mais amor Mas se mexer comigo é o bagunço da casa toda Sou louca, sou doida, sou dona da porra toda E a mesma coisa é uma coisa que a gente tem de mais uma boazia E quem fez o bando da vila? Não, 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 não não, 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 não E aí ó, a gente tem de mais uma boazia E aí? Tô, vou? Vem! É muito gostosa. É que os seus viados são um travelas. Eles são desgraças. Sim. Me solta. Vocês acham que vocês são o quê? São o de ferrado. Eu sou o de ferrado. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o meu ponto. Espera aí. O que está acontecendo? Nós somos homens de família, está na nossa casa. E ele começou a fazer a passe na rua A gente quer fazer a primeira vez A próxima vez eu vou matar A gente começou a limitação E ele começou a matar a gente do nada Você que quer passar a próxima Com cadaria Tinha que fazer a terceira vez Diretor, já pode cortar o vídeo aí Como vocês viram, né? Que é uma barbaridade Não, barbaridade nada Eles tem que ser presos mesmo Ficar se revelando A rapaz vai chegar lá na sua casa Tem criança ali no meio Dizem que a criança não vai ver Daqui uns anos ser gay A rapaz tem que ser preso mesmo A polícia fez um ótimo trabalho E prenderam o cara deles O programa já está terminando Fiquem com Deus E boa tarde para todos E sempre lembrem Diga a verdade A minha verdade Diga a verdade Diga a verdade Diga sempre a verdade Boa tarde Agrade Então a masculinidade deles É ofendida por eles Então eu vou lá E parço Eu acho que a situação Eu acho exatamente Essas naturalizações A gente precisa se dar foto Tanto a naturalização de do assédio, se falando que é muito natural, do nome da realidade, quanto preconceito. Ou seja, me sorrindo a violência está com o crescimento, uma mulher que é amestida, e que isso é uma coisa que deve ser, se não perder nada, a gente deve ser cuidadosamente. Eu queria perguntar para vocês como é que foi todo o seu sucesso, criaram isso, o que vocês acharam muito beneficitado, a criação de um personagem que eu gostei de constatar, e a gente compartilhou vários vídeos, vários comunicados, e eu assisti muitos vídeos, alguns engraçados, outros bem violentos, e eu mostrei esse personagem que eu gostei, histórica, a nossa educación real é significativa. completamente títico batam palmas, batam palmas, batam palmas para a transmissão que lutaram, igning o seu resultado, militaram, privada a resistir. batam palmas, batam palmas, batam palmas... batam palmas para as transmissões que lutaram, então deistão para conquistarem o seu sinal do внимание. cruzas bat делando as batalhas presidências. Obrigado.